Olá, muito boa noite, vocês que nos acompanham através do portal R-Logs Notícias, estamos ao vivo aqui na RJ106 em Unamá, distrito de Cabo Frio, ao vivo neste momento, onde um grave acidente deixou três pessoas mortas e uma ferida. A gente aqui acompanhando, trazendo ao vivo aqui para vocês, nesta noite de sábado, são neste momento 20 horas e 45 minutos, equipes do Corpo de Bombeiros estiveram aqui no local, o local agora está sendo resguardado pelos policiais do BPRV, que está aqui no local, resguardando o local aqui, a gente ao vivo, duas mulheres e um homem morreram na hora. Um acidente grave envolvendo um carro e uma moto. Para explicar para vocês, para vocês entenderem melhor, as três pessoas que morreram estavam numa moto. Três pessoas em uma moto colidiram com um carro, o carro está sendo retirado aqui neste momento por um reboque, o corpo das três pessoas está aqui no chão. A menina que estava no veículo foi levada para o hospital, a gente não sabe o estado dela, equipes do Corpo de Bombeiros levou ela, resgatou ela para o hospital, sendo levada aí para São Pedro da Aldeia. Está o trânsito aqui bem complicado, a gente ao vivo aqui na RJ106 em Cabo Frio, no distrito de Unamá, aqui próximo ao condomínio Verão Vermelho. A gente ao vivo aqui neste momento, trazendo todas as informações desta tragédia, desse grave acidente envolvendo um carro e uma moto, onde deixou três pessoas em óbito. Três pessoas ficaram em óbito neste grave acidente aqui. Tem chinelo aqui no chão, vocês podem ver. Até o momento, nenhuma das três pessoas foram identificadas, tá? Nenhuma das três ainda foram identificadas, são duas mulheres e um homem, tá? Os três estavam numa motocicleta, tá? Quando colidiram com este veículo que está sendo retirado aqui neste momento por um reboque. Agora, está aguardando a chegada do Rabecão para poder fazer a retirada do corpo. Vale lembrar, gente, que não há IML em Macaé. Então, os três corpos serão levados para o IML de São Gonçalo, já que em Cabo Frio também não há IML. Então, para você ver, né? O desespero da família. Agora os corpos vão ser levados para São Gonçalo. Gente aí acompanhando, trazendo ao vivo para vocês todas as informações desta tragédia que aconteceu na RJ106 em Cabo Frio. R-Lagos Notícias, Jornalismo, é que a gente, ao vivo aqui, trazendo todas as informações para vocês, deste grave acidente envolvendo um carro e uma moto, onde deixaram três pessoas feridas. Deixaram três pessoas mortas, tá? Uma pessoa ferida, três pessoas morreram e uma pessoa ficou gravemente ferida, que é a condutora do veículo, tá? As três pessoas morreram na hora. A batida foi muito violenta. Três pessoas em uma moto. Duas mulheres e um homem estava numa moto. Gente, moto é para duas pessoas. O que três pessoas estavam fazendo numa moto? Três pessoas em uma moto, tá? Um grave acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, tá? Fizeram todo o resgate. Agora, equipes do PPRV, da Polícia Rodoviária Estadual, está aqui no local, resguardando o local. Há bastante pessoas aqui no local. A gente aí acompanhando, trazendo todas as informações ao vivo, tá? Três pessoas em uma moto, gente. Três pessoas em uma moto. Morreram às três na hora. Acidente trágico. Uma tragédia aqui em Unamá, distrito de Cabo Frio, na RJ106, tá? Aqui próximo a esse condomínio aqui, ó. Condomínio Verão Vermelho. A gente aí acompanhando, trazendo todas as informações. Tem uma matéria lá no nosso site que a gente, antes de vir aqui no local, a gente deu uma matéria com exclusividade sobre o acidente. Tem fotos também deste acidente lá. A gente aí trazendo todas as informações ao vivo para vocês. Nenhuma das vítimas ainda foram identificadas, tá? Os policiais estão no local, agora trabalhando aí para poder tentar identificar a família destas três pessoas. Duas mulheres e um homem, que estavam em uma moto, tá? E morreram na hora. R Lagos Notícias, jornalismo é aqui. O carro acabou de ser retirado aqui do local, tá? O reboque, a família já retirou o carro aqui do local. E os corpos ainda se encontram aqui, onde serão levados para o IML de São Gonçalo, tá? R Lagos Notícias, jornalismo é aqui.